Hoje temos o segundo webinar sobre questões da literatura de língua inglesa e hoje à noite a pergunta é, houve o romantismo inglês? Temos como participantes Daniel Lago Monteiro, doutor em teoria literária e literatura comparada pela USP, ele também fez bacharelado em História, mestrado em Filosofia, e foi pesquisador visitante na Universidade de Londres, Blackbeck College, bolsista Fulbright e Rutgers, New Jersey. Autor do livro, no limiar da visão, a poética do sublime Edmund Burke, atualmente desenvolve uma pesquisa de postdoc na Unicamp, com o Bolso Fapespi, sobre as infinidades entre Charles Lamb e Machado de Assis. Paulo Javier nasceu em Irecê, Bahia, em 86, ele tem mestrado em tradução pela UFPA e doutorando na USP nesse momento, e colaborou com o blog do IMS, e as civistas pesquisas Fapespi, Bahia, Serrote e Piauí, traduziu, entre outros, O Médico e o Monstro, e outros experimentos de Robert Louis Stevenson, Psicopata Americana de Brett Easton-Alice, e O Mário Nosso de Cada Dia de Donald Ray Pollack, todos publicados por Darkside Books. Eu só vou ver, sim, estou me vendo aqui. Ok, terceiro participante é Bianca Melan, que fez letras na Unicamp e é mestrando em História, historiografia literária na Unicamp. Ela estuda Shakespeare desde a graduação, no mestrado pesquisa Hazlitt e o ensaísmo em inglês entre os séculos XVIII e XIX. E eu pensei que ia ter outro participante também, se vocês viram o cartaz, eu pensei que o menino lá embaixo, entre Bianca e Paulo, também era participante. Eu até comentei que os participantes todos eram muito novos, mas descobri, acho que só foi ontem, que o menino embaixo, infelizmente, não vai poder participar pessoalmente, porque é o ensaísta William Hazlitt. Mas Daniel vai falar bastante sobre Hazlitt, então, o Hazlitt vai aparecer encarnado em Daniel. Eu, pessoalmente, não sou especialista na literatura romântica, mas eu dei aulas sobre os poetas românticos, e minha visão é um pouco estreita. Para mim, os românticos ingleses eram sempre Wordsworth e Coleridge, e depois Keats, Shelley e talvez Byron. Eu acho que esse ponto, essa visão bastante bitulada que eu sempre tive, vai ser bastante contestada hoje à noite. Então, a primeira pessoa para falar vai ser Daniel. Então, Daniel, posso passar a palavra para você? Daniel, por favor. Tá, obrigado. Falei que o Hazlitt vai falar de além túmulo neste webinar. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor John Milton pela iniciativa de criar a série de webinars Questões de Literatura em Inglês e pelo convite que me fez para que eu propusesse uma questão. Gostaria de agradecer também ao professor Tiago Kass, aos demais organizadores do webinar, a Bianca e Paulo, que aceitaram participar desta mesa virtual, e àqueles que nos assistem. É sempre uma enorme satisfação estar de volta à FFELESH. Pena não estar presencialmente, pois foi nesta faculdade onde obtive o bacharelado em História, mestrado em Filosofia e doutorado em Letras. Costumo dizer que sou formado em FFELESH. Quando John sugeriu que eu levantasse uma questão de literatura em língua inglesa, pensei no período da história literária, ao qual me dedico, de uma forma ou de outra, desde o mestrado, o romantismo. A pergunta que sugeri, ouve um romantismo inglês, pode parecer estranha ou até mesmo uma provocação. Quem negaria o papel dos ingleses na fratura que o movimento romântico promoveu sobre a superfície polida dos neoclássicos, ou, para variar o símile, na derrubada do império da tradição? Se ainda somos tributários dessa visão crítica, se ainda estamos dispostos a rever os símbolos que definem nossas culturas e histórias, creio que é o nosso dever empregar o mesmo senso crítico a nós mesmos, estudiosos e professores de literatura, as divisões tradicionais em história literária, que, se não foram erigidas por nós, frequentemente a empregamos para fins didáticos, sem questionar sua aplicabilidade e historicidade. Eu gostaria agora de fazer um compartilhamento aqui. Acho que está indo. Eu tiro da minha apresentação, Clássicos e Românticos, Lake School e Cockney School. O conceito de literatura romântica inglesa é uma invenção da era vitoriana. Nenhum autor do período jamais se definiu como romântico. No século XX, quando a crítica literária se tornou uma atividade profissional e marcadamente acadêmica, não foram poucos aqueles que se voltaram ao período romântico para ali encontrar os alicestres teóricos da análise das formas literárias e suas relações com a sociedade. É possível contar a história da crítica acadêmica na Inglaterra e nos Estados Unidos a partir dos estudos sobre o romantismo. Do New Criticism, de I.E. Richards e Clint Brooks, a crítica arquetípica de Northrop Frye. Do desconstrutivismo de Paul DeMann ao método antitético de Hardbloom, as principais correntes críticas acadêmicas em inglês elegeram o período romântico como eixo de seus estudos. E isso não sem um motivo, pois foi nessa época em que se cristalizou a ideia de literatura e com a escrita imaginativa, passível de ser compreendida objetiva e subjetivamente. A nova voga nos estudos literários ingleses e norte-americanos, o New Historicism, fortemente inspirada no revisionismo marxista de Terry Eagleton, teve como marco um livro sobre o romantismo inglês, Romantics, Rebels and Reactionaries, de Mary Butler. Desde então, uma guarda avançada de leitores vem se empenhando em ligar os pontos entre a obra literária e a comunidade que a produziu. Mais uma vez, a inspiração veio dos autores do chamado romantismo inglês, da consciência que tinham dos processos históricos e da nova posição social do escritor, entregue cada vez mais à carreira literária sujeitos ao assentimento do público. Com isso em mente, procurarei nesta comunicação investigar alguns esforços do período romântico em sistematizar a produção literária da época, tanto em sentido geral, a distinção entre romântico e clássico, quanto local, a oposição entre Lake School e Cockney School. Procurarei também contrapor esses esforços a três lugares comuns, comumentes atribuídos à atitude romântica. O conceito de criação artística como um processo puramente subjetivo, como a noção de fusão entre sujeito e objeto. O individualismo acerbado com a dissolução da identidade pessoal. O senso de isolamento do artista com a produção coletiva e colaborativa. A demarcação histórica mais comum para o romantismo inglês são as datas 1789 e 1832, isto é, numa ponta, a Revolução Francesa, noutra, a Reforma Parlamentar. Ambos são acontecimentos políticos a um só tempo nacionais e internacionais. Neste período, a Inglaterra presenciou a emergência de alguns dos poetas hoje reconhecidos entre os melhores da história britânica, Blake, Wordsworth, Collard, Byron, Shelley e Keats. Presenciou também a releitura de formas literárias herdadas pela tradição, balada, ode, elegia, soneto. E o surgimento de novos gênios literários, o romance histórico de Walter Scott e o realista de Jane Austen, os contos e detetives de Thomas de Quincy, o ensaio autobiográfico e ficcional de Charles Lamb, a prosa poética de William Haslett, entre outros. Tudo isso acompanhado de um agudo senso crítico de estudos diligentes das formas literárias antigas e novas. Salvo raras exceções, os autores do período desenvolveram obras críticas, históricas e filosóficas com um alto grau de rigor conceitual e analítico que se choca com a imagem caricata, por vezes propalada por eles mesmos, do escritor rebelde, cabelos soltos ao vento e intoxicado de entorpecentes. Diante desta multiplicidade de formas e credos literários, seria possível reunir poetas, romancistas, ensaístas e críticos dentro de um mesmo denominador comum e romântico? A alternativa mais amplamente aceita é que a literatura do período se compreende por uma reação à estética setecentista e aos ideais clássicos. Contudo, mesmo este bordão parece ter um alcance limitado quando nos lembramos do classicismo e italianismo de Keats e Shelley, do modo como Haslett e Lee Hunt abertamente imitaram os ensaios de periódicos setecentistas The Tatler e The Spectator, ou da presença geral do iluminismo escocês, cujas ideias Scott transmutou em obras novelísticas e Anna Barbald aplicou a noção dos estágios ou estados de aprimoramento da sociedade. Seja como for, vejamos o que afirmaram dois dos críticos mais prototípicos e populares da época sobre a divisão geral entre clássico e romântico. o conceito de poesia clássica e romântica, que atualmente corre o mundo e causa tanta polêmica e discórdia, partiu originalmente de mim e de Schiller. Em poesia, eu seguia a máxima do procedimento objetivo e não reconhecia a validade de nenhum outro. Schiller, porém, que trabalhava de modo inteiramente subjetivo, considerava que esse era o procedimento correto e, a fim de se defender de mim, escreveu seu ensaio sobre poesia ingênua e sentimental. Os Schlegel adotaram a ideia e a desenvolveram, de modo que agora ela se disseminou pelo mundo todo e todo mundo agora fala em classicismo e romantismo, nos quais ninguém se pensava há 50 anos. E agora, Byron? Percebi que, tanto na Alemanha quanto na Itália, há uma grande disputa sobre o que eles chamam de clássico e romântico, termos que nunca estiveram sujeitos à classificação na Inglaterra. A passagem de Byron chama atenção para a especificidade do caso inglês. literatura romântica, como afirma Goethe, é uma invenção alemã. Contudo, ao contrário do que diz Goethe, os conceitos de clássico e romântico não são universamente aplicáveis ou, de certo, não eram na Inglaterra por volta de 1830. Às vezes em que a palavra romantic aparece para se referir a um tipo de literatura, ela se dá à guisa de comentário dos irmãos Schlegel. Em nenhum outro lugar isso é mais evidente quanto nos cursos de literatura inglesa e europeia, ministrados por Collard e Haslitz. Collard chegou a cunhar um neologismo, romanticity, with things remote from his own feelings and in which the romanticity gives a vividness to the naturalness of the sentiment and feeling. And in the passage of Haslitz, a distinction the most evidente between these two styles, the classic and romantic, is that those objects are grandiosos or bellos in themselves or in virtue as a attribute oforo associações obvious and universal and these those objects that are only interesting because of the force of circumstances or the imagination. So both Collard and Haslitz identify romantic what describes interdependence ou mesmo a fusão entre sujeito e objeto, ou seja, a faculdade da imaginação. Collard, mais preocupado em estabelecer os pressupostos filosóficos da literatura do que Hasselt, aplicou o conceito de romanticidade à atividade poética como um todo. Defrontamos-nos aqui com o primeiro lugar comum, comumente atribuído à atitude romântica, contra o qual me oponho, o conceito de criação artística como um processo puramente subjetivo. Dizer que a crítica do período estava orientada exclusivamente para os pensamentos e sentimentos do poeta é ignorar a interdependência entre sujeito e objeto, o elo que a imaginação estabelece entre o autor e a obra, como se mostra nesta conhecida passagem de Collard. O que é poesia? Essa pergunta se identifica tanto com a questão o que é um poeta, que a resposta a uma está implicada na solução da outra. Sob esse ponto de vista, um poema se faz com a junção de certa soma de complexidade, procurada laboriosamente nas formas poéticas, e certa soma de subjetividade, certa subcorrente indefinida de sentido, como dirá, algumas décadas depois, o collardiano Edgar Allan Poe. É quase desnecessário dizer que estamos lidando aqui com a distinção entre imaginação e fantasia, tema que atravessa toda a filosofia de inglês do século XVIII. Em linhas muito gerais, a imaginação está ligada a um princípio criador, a fantasia aos efeitos surpreendentes, divertidos e mesmo jocosos da combinação de pensamentos e imagens. A novidade de Collard foi ter incorporado o idealismo transcendental dos alemães para chegar à formulação original, em língua inglesa, de que a fantasia consiste no simples rearranjo dos materiais fornecidos pela experiência empírica. A imaginação, no primeiro momento, na força vital e agente de toda a percepção humana, e no segundo, na vontade consciente, que dissolve, difunde e dissipa para então recriar. A esse segundo momento, Collard cunhou um termo específico, exemplastic, to shape into one, ou, como bem definiu David Rigotti Jr., modo orgânico de plasmar a matéria múltipla na unidade. Hasselt, por sua vez, foi menos simpático ao que chamou de aparato lógico e princípios metafísicos do estilo alemão em crítica literária. Há, contudo, mais teoria em Hasselt do que se reconhece geralmente. Observou René Wellick. Ainda segundo Wellick, mais do que qualquer de seus contemporâneos ingleses, Hasselt tem grande compreensão das relações entre literatura e sociedade. Fecha aspas. Assim, para Hasselt, o progresso científico e tecnológico tende a minar a província da imaginação. Foi-se o tempo, diz ele, em que qualquer fato horrendo eriçar os cabelos me fazia como se vivos fossem. A passagem é uma evocação de Macbeth. Em outros termos, foi-se o tempo em que éramos românticos e imaginativos. E se tratando da história da literatura inglesa, Hasselt e Collard identificam o romantismo não neles mesmos, mas em Shakespeare e nos elizabetanos. Mais do que quaisquer outros escritores do período, os ingleses padeceram da angústia e da influência para fazer valer a formulação de Hardblum. A diferença dos alemães, que se apanhavam no argumento da vacância, isto é, as palavras de Marcio Suzuki, na ideia de que se um país ainda não tem literatura, isso não é necessariamente um problema, mas talvez uma maneira de mexer com os brilhos dos homens de talento da nação, na Inglaterra, argumentam os poetas e críticos, os postos literários já foram tomados. Como escrever poesia depois de Shakespeare e Newton? A alternativa foi trazer a poesia e a prosa para o simples res do chão. Todo movimento literário consciente de si mesmo tem um manifesto. O prefácio de Wordsworth às Baladas Líricas, escritas em parceria com Collard, de 1800, é um manifesto inglês, como foi a revista Ateneum dos Schlegel na Alemanha dois anos antes. Mas as diferenças entre Inglaterra e Alemanha do período são brutais. Este era um país agrário que sequer possuía uma língua e literatura nacionais. Aquele, a plenos vapores da Revolução Industrial, presenciava, à luz dos poetas e filósofos, um declínio de sua língua e literatura. O argumento de Wordsworth de que a poesia e a imaginação se atrofiam na metrópole moderna é uma de suas principais bandeiras. E eu cito, As mais eficientes das causas do topor mental são os grandes eventos nacionais que ocorrem diariamente e a crescente acumulação de pessoas nas cidades, onde a uniformidade de suas ocupações produz um anelo por incidentes extraordinários que a rápida comunicação das notícias satisfaz a cada hora, ou, a gente poderia dizer, hoje em dia, a cada segundo. Para Wordsworth, como bem notou o frase do Paz, a imaginação não está no homem. Ela é o espírito do lugar e do momento. Esse sentido de imaginação enquanto linguagem com a qual a natureza nos fala e fala consigo mesma foi o que impulsionou Wordsworth a retornar à província. Mas, opondo-me ao segundo lugar comum atribuído aos autores do período, a reclusão do poeta é menos um excesso de individualismo do que a transmutação da existência pessoal na universal. Tomado pelas coisas que o cercam, The Wanderer, personagem de The Excursion, torna-se parte integrante do universo. Or then, what so was his, When on the tops of high mountains He beheld the sun rise up And bathed the world in light He looked ocean and earth The solid frame of earth An ocean's liquid mass beneath him In gladness and deep joy The clouds were touched And in their silent faces Did he read unutterable love Sound neither none Nor any voice of joy His spirit drank the spectacle Sensation, soul, and form All melted into him They swallowed up his animal Being O trecho de The Excursion 1814 Podemos notar nesses versos os principais recursos estilísticos e temáticos do poeta A língua coloquial A correspondência entre os sentidos A fusão entre homem e natureza E a ausência de assuntos mitológicos ou heróicos Porque a poesia de Wordsworth Viu a natureza em si mesma Repousando em sua própria realidade E porque a linguagem poética, segundo ele Brota dos incidentes das situações da vida comum Rústica e das classes baixas Seus poemas adquiriram um contorno distinto Ao mesmo tempo Porque em torno de Wordsworth Se reuniram sua irmã, Dorothy Coleridge, Southey E vez ou outra, de Quincy Eles foram identificados com uma escola The Lake School O termo Lake School of Poetry Apareceu pela primeira vez em uma resenha do magazine escocês Edinburgh Review Escrito pelo próprio editor Francis Jeffrey em 1803 Temos aqui então uma imagem do primeiro volume O tom geral da resenha é de censura A simplicidade da linguagem dos poetas do lago é uma afetação Não pode haver afinidade entre a língua verdadeiramente vulgar e a poesia Os erros gramaticais e ortográficos são indecorosos A impropriety Como se diz em inglês Por outro lado, essa resenha Bem como outras que apareceram na sequência Ajudaram a criar Sobretudo entre o público leitor Um senso de unidade na produção literária da época E com isso Ela evidencia seu caráter colaborativo Em pouco tempo, o termo Lake School se tornou amplamente conhecido Mas as críticas à escola ainda ditavam o tom das revistas Até que surgisse, também em Edimburgo Em 1817, uma voz contrária Blackwoods Magazine Naquele ano, o magazine publicou o primeiro de uma série de ensaios Sobre o título On the Cockney School of Poetry O objetivo era expor o que o autor John Gibson Lockhart Biógrafo e cunhado de Scott E tradutor de Friedrich Schlegel para o inglês Chamou de A depravação moral E a inconsistência artística e intelectual De escritores londrinos Cito de baixo status social E de maus hábitos Por isso, o epíteto Cockney Paralelamente, Blackwoods iniciou outra série On the Lake School of Poetry Com um tom elogioso É curioso notar que nos mesmos anos Em que Collard e Hasbert se esforçavam Por desprovincializar a crítica inglesa Os magazines escoceses Edinburgh Review e Blackwoods Acentuaram a especificidade da literatura no país Ficava, assim, delineada a única distinção Realmente conhecida pelos autores E pelo público da época De um lado, a literatura ruralista Da Lake School Wordsworth College Southey Do outro, a literatura metropolitana Da Cockney School Hunt, Keats e Haslett O enfrentamento entre leitistas e Cockneys Se deu em diversos âmbitos Naquela posição clássica Tipicamente inglesa Entre o campo e a cidade Pelos trabalhos de Felicity James E Gregory Dart, entre outros Sabe-se hoje que a relação entre os dois grupos Não se traduz unicamente em agravos e bordoadas Por mais que eles tenham, de fato, ocorrido O que mais nos interessa, entretanto São as semelhanças e diferenças estilísticas E temáticas entre os dois grupos Ninguém a sintetizou melhor do que Lee Hunt Aqui, jovenzinho, nessa imagem Ainda que pouco conhecido hoje Hunt, eleito pelo Blackwoods como o rei dos Cockneys Foi um dos primeiros editores de Lamb e Haslett Iniciou a voga italiana na Inglaterra Apresentou Shelley a Keats Fundou um jornal com Byron E anos depois Apresentou ao público Robert Browning e Alfred Tennyson Pois bem, diz Hunt no ensaio sobre as lavandeiras O leitor vê que somos suficientemente Wordsworthianos Para não confinar nossos gostos às elegâncias aceitas pela sociedade E, em um aspecto, vamos além do senhor Wordsworth Pois, talvez, tão apaixonados pelo campo quanto ele Também conseguimos nos divertir no meio das cidades Segue-se aí esse comentário Reprodução de uma situação cotidiana Em que o autor reproduz A conversa de lavandeiras Em que se nota o pronunciado acento Cockney Neste que é Um dos textos que inaugura A linguagem da classe operária Como objeto literário Depois de algumas tentativas para acordar Betsy Uma das lavandeiras Ela se levanta e vai à porta Para receber a senhora Watson John, can you please read for us In your best Cockney accent I'll try I'll try Let me see Okay Okay Lee Hunter and the Watcher Women, 1817 Lord, Mrs. Watson I hope you've ever been standing here alone Standing here alone Ah, don't tell me People might, might stand starving their legs off Before you put a finger out of bed Ah, don't say so, Mrs. Watson I'm sure I always rise at a first knock And there you'll find everything comfortable below With a nice ock of M Which I made John leave for you But this the Watcher Women Leave their mumbling And shuffle downstairs Hoping to see Mrs. Betty early at breakfast Hereafter warming themselves at the copper Taking a mutual pinch of snuff And getting things ready for wash They take a snack at the promised hog For people of this profession Have always their appetite at hand And every interval of labour is invariably cheered by the prospect Of having something at the end of it Well, says Mrs. Watson, finishing the last cut Some people think themselves mighty generous for leaving one And what little they can't eat But also, however, it's better than nothing Oh, says Mrs. Jones, who is a minor genius One must take what one can get nowadays But Squire Ervie's for my money Squire Ervie, rejoins Mrs. Watson And what's that the great what's-his-name as lives yonder Aye, returns Mrs. Jones He was as a nice and nice and nephew That they say eats him out of house and land And here commences the history of all the last week Of the whole neighbourhood round Which continues amidst the dipping of splashing fists The rumbling of suds and the creaking of ringings out Till an hour or two are elapsed And then for another snack and a pinch of snuff Till the resumption of another hour's labour or so Brings round the time for first breakfast Brings round the time for first Certo Estão me ouvindo? Agora sim Agora sim Certo Thank you, Joe, for this, for the reading Vou continuar aqui então Depois a gente pode comentar com mais vagar essa passagem Ao contrário de seus amigos Que traziam a maca misteriosa Dos que foram escalados para morrer cedo Hunt viveu até os 74 anos de idade Porque as parcerias sempre foram seu forte No fim da vida tornou-se íntimo de Charles Dickens Tantos foram os benefícios que este teve das leituras e conversas ao pé da lareira com Hunt Que ele se aproveitou de suas maneiras excêntricas, espontâneas e de seu gosto pela vida Para transformá-lo em uma personagem Harold Schimpel, de Bleak House Os leitores se lembrarão de seus cabelos desgrinhados, de lenço frouxo no pescoço De sua sala amontoada de mobília, livros, instrumentos musicais, jornais e quadros E do modo como preservou, mesmo em idade avançada O frescor da juventude Dickens sentiu-se obrigado a pedir desculpas a um amigo Em uma carta, diz ele I do not fancy you would ever recognize it Mas Hunt levou-o na esportiva A única coisa que Schimpel exigia do mundo era ser ele mesmo Let Harold Schimpel live, dizia O que aos meus ouvidos soa Let romantism live Thank you Eu coloquei aqui então uma lista De algumas obras fundamentais para o estudo de romantismo Para qualquer um que queira estudar esse período da literatura inglesa Da década de 40 até a atualidade E é isso, agradeço a todos Ok, muito obrigado Daniel Eu acho que vamos fazer perguntas no final Por favor, manda perguntas pelo chat E vamos passar para Paulo agora Paulo Boa noite Então, antes de eu compartilhar a minha tela aqui também Gostaria de agradecer o convite de John Milton De Daniel também E de agradecer também a presença De compartilhar essa mesa com Bianca também Que foi aquele grupo Os resolutianos que se conheceu Estou fazendo um ano agora Que é um mês e pouco Que era exatamente nós três Na contramão Os shakesperianos ali E a gente Do ensaio aqui Que o John Milton agora elencou lá Os românticos dele E não tem nenhum ensaísta E hoje ele é minoria aqui Só tem a galera que pesquisa e ensaio Então, agradeço também a presença do público E a galera que está aqui também Monitorando todo esse evento Da Marcia Auxílio Então, eu vou compartilhar a tela Enquanto Daniel fez esse apanhado geral Do romantismo inglês Eu vou ser mais específico Minha fala será sobre A posição de Charles Lamb Foi? Acertei A posição de Charles Lamb No... Peraí, só um minuto No romantismo inglês Aqui, agora dá certo Então Como Charles Lamb Não é tão conhecido Eu acho bom Até assim Mesmo entre os pesquisadores De literatura inglesa Não é todo mundo que conhece o Lamb No Brasil menos ainda Porque Ele Tem pouquíssimos textos Traduzidos Inclusive Daniel traduziu um na Serrote E eu estou traduzindo agora No meu doutorado A obra dele A obra principal dele Dessa isofélia Então, eu acho que é legal Dar um apanhado geral sobre ele Para situar A pessoa Primeiro quem é a pessoa Depois a gente vai Entrando nos detalhes mais específicos Então Ele nasceu em Londres Isso é muito importante Essa menção Porque Não é Não é Não é realmente o lugar onde ele nasceu Mas Londres é Um dos Um dos centros da obra dele Um dos assuntos dele A gente Recentemente Daniel Daniel traduziu Eu editei a tradução De um ensaio Que ele fez Antes do que eu pesquiso Que é The Londoner Que ele meio que Ele foi publicado em 2002 Acho Que ele meio que prevê Prevê não Ele precede muita coisa Que foi Largamente discutida No século XIX E no XX Então Ele nasceu em Londres Aí ele Estudou no Christ Hospital E lá ele conheceu Que é uma escola De garotos Eles têm vários ensaios Sobre isso Não vai aparecer Eu acho Estou com o livrinho dele aqui Mas E lá ele conheceu College E junto Foi College Que meio que transmitiu Para ele College é mais velho Três anos mais do que ele Transmitiu esse amor Pela poesia Esse interesse Em ser Escrever poesia Só que a questão É que enquanto College Fez sucesso Já em vida Já fazia muito sucesso O Fumoso Como poeta Escrever aqueles poenos Rynald, Dynch e Merlin E Lembre Ele foi um poeta Fracassado Então Lembre Foi muito Infeliz Como poeta Isso Estou dando risada Assim Mas Então Para vocês Irem situando Quem é Para o senhor Lembre Depois Ele tinha Um problema De gagueira Severo E ele Foi trabalhar Com funcionário Escriturário Numa alfândega South Seahouse E Ao contrário Da maioria Desses escritores Românticos Que viviam Juntos Ali Discutindo E tal Nem sempre Tinha um Ofício Em si Lembre Trabalhou a vida Inteira Com funcionário Escriturário Tomando nota E Esse é mais um detalhe Aí Em Em 1796 A irmã dele Mary Lamb Teve uma crise Deu uma facada No peito Da mãe Matou a mãe Feriu o pai E foi colocada No asilo Considerada Insana Isso vai ser De uma influência Muito grande Como a gente vai ver Logo em seguida Na obra de Lamb E depois E depois da morte E depois da morte Do pai Ele assume A responsabilidade Por Mary Que fica a vida Inteira com ele Depois eles Ainda fariam Juntos Eu acho que no Brasil Isso sim Foi bem Traduzido Foi bem Para as pessoas Traduzir Que são as adaptações Para a prosa Das peças De Shakespeare Eles fizeram juntos Eles assinaram juntos Mas por que eu falei Que isso Esse crime Ainda que Uma crise De insanidade Esse crime Influenciou Na obra de Lamb Trouxe aqui Algumas citações Então No dia Lamb escreveu Essa carta Para a College Nada mencione Sobre poesia Destruir qualquer Vestígio De antigas vaidades Do gênero Faça como desejar Mas se publicar Publique a minha Do carta branca Sem nome Ou iniciais E jamais me envie Um exemplar Encarrego você disso Essa tradução Foi eu mesmo Que fiz Quando eu não Citar o tradutor É porque eu mesmo Traduzi Só para deixar claro Então No dia Do Não sei se essa carta Foi do dia Acho que foi Alguns dias depois Mas na semana Do Que a mãe Que Mary Matou a mãe Ele Abandonou A bilicou da poesia Não escreveu mais poesia E a Anne Feidman Acho que Meu livro estava até aqui Anne Feidman É uma ensaísta Contemporânea Que ela é apaixonada Por Leme Ela tem vários textos Sobre Leme Então assim Ela escreve De uma maneira Até informal Sobre Leme Não é acadêmica Mas Ela É uma grande Pesquisadora de Leme Que é Que é Que é Embora Faça Essa forma De ensaio E ela Diz Dói em mim Afirmá-lo Mas estou bem certa Que se Mary Não houvesse Assassinado sua mãe O irmão Jamais teria Se tornado Elia A persona Que ele assumiu No fim dos 40 anos Então Por aí Vocês já podem tirar A influência Que esse Esse ato Teve na obra dele E o biógrafo Courtney Ele Falando já Sobre a vida Sobre essa vida Que eles tiveram juntos Charles e Mary Ambos eram conhecidos Por sua aptidão Para amizade E na minha idade Pelas suas reuniões Semanais Escritores Advogados Atores E os personagens Estranhos Porém Interessantes Porque em Leme Tinha certa fraqueza Ainda vamos falar mais Desses personagens Estranhos Depois Só Veja bem Aquele crime Foi em 1796 Só em 1820 Ele começou a colaborar Para a Lone Magazine Com os ensaios Que ele assina como Elia Esse nome Elia Ele tem certa polêmica Algumas pessoas falam Elia Elia Tem até alguns artigos Sobre isso Mas eu aprendi a falar Elia Acostumei com Elia John talvez possa Esclarecer isso Como é que ele fala Mas eu sempre falei Elia Esses ensaios Foram reunidos Depois Em um primeiro volume Em 1923 The Essays of Elia E depois Dez anos depois Saiu um segundo volume Daniel até pesquisa Como se for Supostamente O volume póstumo Entre aspas The Last Essays of Elia Que tem até um prefácio Assinado com Charles Elia Então tem todo esse jogo De espelhos E em 1834 Ele morre Aí Sabendo quem é Quem é Leme Vamos falar um pouquinho Sobre o romantismo Depois eu vou falar Dessa posição de Leme No romantismo Então como Daniel já fez Esse apanhado geral Sempre bom ressaltar Que o romantismo É uma convenção Posterior à época Não é algo Que eles falavam Nós somos os romantistas Não é um movimento Igual os movimentos De vanguarda Do século XX Então Não é como um movimento Futurista Que tem lá Um manifesto futurista Declaradamente Um manifesto futurista Manifesto surrealista De Breton Manifesto antropofágico Ele é um movimento Que embora se possa considerar De fato O prefácio de Borswitz Do Lyrical Ballads Como um manifesto Mas ele não é um manifesto declarado É um manifesto romântico Não é Então Os próprios românticos Não tinham esse reconhecimento Nós somos românticos Diferente de outros grupos Diferente dos próprios Românticos alemães E por ser uma convenção posterior O que une eles Quer queira quer não Eles compartilham uma língua Compartilham um espaço Que é a Inglaterra Nesse caso romântico os ingleses Uma época E a maioria Se a gente for pesquisar As biografias deles Eles compartilhavam mesas de taverna Ou então Sei lá Faziam farra Eles faziam muitas farras Tem um ensaio muito bom Muito divertido De Resolute Que é ele Simplesmente narrando Os eventos de uma farra Na casa de Lann Que eles estão conversando Sobre quem eles gostariam Quais personagens históricos Eles gostariam De ter conhecido Se eles pudessem escolher Quem é que eles Conheceriam Então você vê muito isso também Na própria obra De Quincy Você vê muito isso E lembro também Mas Se a gente fosse fazer Uma Se separar Classificar Categorizar De acordo com o estilo Aí Talvez Talvez Eles se distanciariam Talvez Se pudesse classificar Como Gente De épocas E idiomas E lugares Distintos Como de uma mesma Numa mesma categoria Então isso me lembra muito Até aquele Ensaio de Borges Precossores de Kafka Que ele Fala sobre vários autores Kafkianos Que não tinham nada a ver Um com o outro Mas Que Podem ser classificados Como kafkianos Porque Kafka existiu E no caso Por exemplo Para mim Baudelaire está muito mais próximo De Quincy Do que Do que Leme Eu penso que Talvez Leme esteja mais próximo De 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 Proust Sei lá Do que De De Colores Embora eles sejam Próximos Estivessem próximos Fisicamente Até os Compartilhe ideais Então Eu acho que Essa que vai ser A tese É o lugar de Leme No romantismo Inglês De acordo com O estilo É isso que eu Vou focar nisso Mas Continuando a falar Sobre o romantismo Havia Naquela época Pós Depois De 1915 Depois da Guerra Napoleônica Principalmente Uma confiança No progresso Da humanidade Pelas ciências Pelas artes E aqui eu trago Não sei se minha imagem Está aparecendo aí Mas eu trago Uma citação De Kenneth Clark Então aqui Um mundo Fechado Torna-se Uma prisão Para o espírito Anciamos Por sair dela Anciamos Por movimento É quando É quando compreendemos Que a simetria E a coerência São inimigas Do movimento Quaisquer que sejam Seus méritos E o que ouço Sons de premência De indignação De sede espiritual Beethoven O som do homem Europeu Tentando apanhar Mais uma vez Algo fora De seu alcance Devemos Abandonar Os interiores Decorados Infinitos Do classicismo Do século XVIII Enfrentar O infinito Diante de nós Uma longa E difícil Viagem Que não sei dizer Onde terminará Porque ainda não acabou Ainda somos Filhos do romantismo Vítimas ainda Das falácias Da esperança Então Clark já Aborda Esse idealismo Romântico E o próprio George Steiner Num livro Formidável Um livro de ensaio Chamado O Castelo do Barbazul Notas para a redefinição Da cultura Ele Se refere A essa época Na verdade Ele tem um recorte maior Mas ele começa Falando exatamente Dessa época 1815 Ele se refere Ao verão De 1815 Ele até De 1815 A 1915 E ele até Ele Menciona Heslitt Menciona Menciona Macaulay Que é um pouquinho Mais pra frente Menciona Corridge Menciona Esse idealismo Que existia Por mais que Existisse também O splin Então E aí Aquilo que eu falei Sobre não ter Um manifesto Eu acho que Como não ter um manifesto Explícito Manifesto romântico Podemos Eu acho que podemos Adotar Outros textos Como manifestos Não só O O prefácio Do leio Do leio Eu gosto Particularmente Eu gosto muito Desse Ensaio De Heslitt Sobre o estilo Familiar Aqui em tradução Do próprio Daniel Que eu acabei de falar Que ele 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 Que faz o manifesto De como escrever E Então aqui A citação Eu tô até com Um livro aqui também Do Heslitt Estilo familiar Com o vulgar E suponho Que escrever Sem afetação É o mesmo Que escrever Ao acaso Pelo contrário Nada requer Maior precisão E se me permitem Maior pureza De expressão Do que o estilo De que falo Se ele renuncia Por um lado Toda pampa vazia De sentido Por outro Toda expressão Chula Frases feitas Alusões frouxas Desconexas E surradas São igualmente Descartadas Ao invés de tomar A primeira palavra Em oferta Deve-se tomar A melhor Segundo o uso comum Eu acho que é Importante ressaltar Também Que essa ideia De um estilo Familiar Ela Já é derivada De uma coisa Bem antiga Que é A A vulgar A vulgar E a eloquência Né Então Só que no caso De Dante Se eu pensar em Dante E em Em Tioce E tal Eles usam A língua vulgar A língua do povo Mas em detrimento De outro idioma De Ele se escreve Na língua vulgar Em detrimento Do latim Digamos Na época Na época de Tioce Acho que tinha O francês Também Como língua Da literatura Então O que Hazlitt faz É basicamente A mesma coisa Mas não com a língua Com a linguagem Com o estilo Então O estilo Que o povo Fala Seria Ele fala mais Sem sair inteiro Então Aqui já Uma arte poética Acho que isso pode ser lido Como um manifesto Então E aí A posição de Lendo No meio disso tudo Eu gosto de chamar aqui Romântico disperso Eu até pensei Em jogar o trocadilho Mas a gente vai Só contar o trocadilho The Lost Lendo A ovelha perdida Então A ovelha perdida No meio dos românticos No meio romântico disperso Então Um pouquinho sobre O livro Então Quando Assim Sempre Ressaltando Que Lendo Ele não escreveu Só ensaio Escreveu muita poesia Escreveu algumas peças Inclusive tem uma história Que ele Ele era tão Foi um fracasso Tão grande a peça dele Que a galera O público Começou a vaiar E ele se juntou O público Que estava vaiando Essa peça é muito ruim Então assim Ele Ele não teve Realmente não teve Nenhum sucesso Como poeta Nem como dramatur Escreveu alguma coisa Em prosa também Teve um pouquinho De sucesso ali Com esses contos de Shakespeare Ele também era Um grande missivista Mas quando eu estou falando Do estilo Slam Nesse caso aqui Eu estou Me O meu recorde São os ensaios Principalmente os ensaios De Elia Então São ensaios São ensaios Que ele Que ele Escreveu Durante esses cinco anos Na revista Então Há uma progressão Isso é importante Ele Daniel está até Defendendo isso Que ele pode ser Meio que como um romance Porque Ele começa escrevendo E depois ele vai fazer Alusões a coisas Que ele já mencionou antes Personagens E esses ensaios Eles são bem variados Então Eles Tem personagens recorrentes Tem alguns que aparecem Nunca mais Voltam E ele Tem ensaios Sobre prédios Sobre lugares Sobre as pessoas Que frequentam Certos lugares Então os assuntos São variados Também E vão desde Coisas mais Mais elevadas As peças de Shakespeare Os atores Que fazem as peças de Shakespeare Até a urbe A urbe Até Londres Até a cidade de Londres Então o que ele via Ele começava A refletir Sobre aquilo E Então assim Ele tem ensaios Sobre ouvidos Sobre limpadores Feminéis Sobre a solteirice Vai dar uma reclamação Sobre a solteirice Sobre os mendigos De Londres Porco assado Sobre leitura Sobre Aí ele fala Sobre sonetos Elizabethanos Fala sobre William Temple Fala sobre muita coisa Sobre dinheiro E Tem um romance Tem uma versão Romanceada Que eu não gosto Gosto tanto Porque acho que Como eu pesquiso A gente fica sempre Ah, isso está errado Mas tem uma versão Romanceada The Lamps of London Tem uma cena interessante Que é lenta Na crise De Writers Block Na crise de Inspiração E fica andando Para um lado Para o outro E Mary fica Da porta Escutando Lendo Tentando escrever Um ensaio Então assim É do Peter Craig Inclusive O nome do romance Está aqui E uma coisa Interessante Desses ensaios É que ele Assina como uma Persona Elia Que tem Que ao mesmo tempo Aí não é ele Que tem vida própria Eu vou ler primeiro A segunda citação De baixo Para falar um pouquinho Disso Lenda é uma das pessoas Que pareceram Fundir essa ideia Da qual falamos Sobre o século XVIII A ideia de possuir Uma persona Um personagem ficcional E um estilo pessoal Quando o Len Escreve seus ensaios Eles são falados Pela voz Ou persona De seu personagem Elia E ainda assim Você tem a ideia De Lendo O homem Então A Elia Existe uma tradição No ensaio inglês De personas A galera Do Spectator Já tem lá Isaac Dicker Que Swift Que Swift usou também Depois do As revistas O New Yorker Seria A Persona Seria uma Uma Vajorquino Tem American Scholar Nessa revista Que é muito famosa Seu tema Está terminando Ah, então Deixa eu chegar Logo no estilo Só para terminar Falar sobre o estilo Com o Lawrence Stern Ele ajudou A fundar Aquela tradição De paródia Livresca Que agora Só sendo Ao pós-modernismo E eu vou pular Esse então E Lendo Ele tem um estilo Que ele mistura Tons No mesmo ensaio Então Ele tem esse dito Aqui Escreverei para a antiguidade Porque ele Está escrevendo Sobre um assunto Banal E ele usa Um estilo arcaico Então fica uma coisa Ele tira a comicidade Disso daí Eu tinha uns exemplos Mas eu não vou Entrar nos exemplos Mas voltando A Reslet Ele Ele Defende o estilo Familiar Mas ele Perdoa o estilo Arcaico Apenas em Lendo Então ele Ele tem essa Citação do mesmo ensaio Que eu li antes As palavras Como as vestimentas Caem de moda Tornam-se Desprezíveis Ou ridículas Após terem sido Postas de lado Lendo é o único Imitador do antigo Estilo inglês De escrita Que consigo ler Com prazer E ele está tão Imbuído do espírito Dos autores Com os quais Dialoga Que a própria ideia De imitação Quase desaparece Em seus pensamentos E sentimentos Uma unção Intrínseca Uma veia medular Uma profunda E viva intuição Do objeto Que afasta Todo exotismo Ou toda a deselegância Proveniente do estilo Indumentar Antiquados Que veste A matéria É inteiramente De sua própria autoria Não obstante A maneira Seja tomada De um préstamo Então Só fechando A minha ideia É que Lendo Não vou entrar nisso Eu ia falar sobre os estilos Mas posso até tirar aqui É que Lendo Deixa eu só aparecer de novo Então só para fechar isso A minha tese É que Lendo Era um romântico Só que único Singular Por quê? Porque ele tem um estilo Que ao mesmo tempo Ele alterna registros Ele mistura Verso com prosa Ele mistura A linguagem Arcaica Com a linguagem Familiar Ele usa Uma prosa poética No meio Do ensaio Prosaico E ele é um autor Experimental Eu acho que ele antecipa Muita coisa Do século XX Inclusive Esses estilos modernos Inclusive Do próprio Joyce Então assim Ele é um romântico Mas um romântico Separado dos outros Eu acho que Eu ia entrar nos estilos Com alguns exemplos E tal Falando tanto de estilo Que acho que Ficaria mais claro Mas como o tempo está corrido Eu encerro por aqui Acho que Que deu pra ter uma noção Do que é que eu estou Defendendo agora Ok Obrigado Paulo E vamos passar pra Bianca Boa noite a todos John, Daniel, Paulo Público que está assistindo Primeiramente eu quero agradecer O John, o Daniel Pelo convite Poder fazer parte O Paulo fez memória Da gente se encontrando Num encontro Num congresso Shakespeareano E nós falando Dos ensaístas Do período Que falam de Shakespeare Que trazem Shakespeare Inclusive Meu tema É falar sobre Hazlet Que traz O Daniel já deu Até uma antecipada Que o Hazlet Que o Hazlet Vê o romantismo Em Shakespeare Ele vai falar muito Da imaginação Do gênio original Da natureza Então é legal Até a gente ter Essa reunião Como o Paulo falou Quase um ano depois Talvez 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 Onze meses Depois E estou muito feliz De poder participar Estou muito grata De estar aqui com vocês Eu vou só compartilhar Minha tela Para ver se Para colocar aqui Bom Eu vou tentar falar Na verdade Muita coisa Em pouco tempo Então eu vou dar Umas pinceladas Sobre esses assuntos Mas quando eu penso Em falar sobre Romantismo E a produção literária Desse período Na Inglaterra Eu não consigo Me dissociar Da ideia De falar sobre Hazlet Sobre William Hazlet Muito provavelmente Porque ele seja O meu objeto De pesquisa Do mestrado Mas também Porque as contribuições Que ele fez Durante E para O tal período São inegáveis Então Logo Vem uma frase Do Howard Bloom Vem essa frase Na minha mente Ele escreveu Que Hazlet Ele nos lembra Sempre Que a vida E a literatura São para ele Uma Realidade Interpenetrada E dessa forma A gente é levado A pensar Nesse entrelaçar Que há Entre a realidade E a literatura O que a gente vai ver Muito No que o Hazlet Traz Nos escritos Dele O Hazlet Ao escrever Uma carta Para um crítico E poeta inglês O William Gifford Ele comenta Sobre o seu próprio Estilo E é muito interessante Porque ele diz Aí Em uma tradução livre Eu só usei A palavra Que me parecia Dar significado A ideia Que eu queria Transmitir E eu não Descansei Até consegui-la Uma colocação Que faz Uma alusão A um trabalho Ardo Talvez Robusto De uma escrita Da prosa dele Como se fosse O trabalho De um escultor Esculpindo A sua obra Na obra de Hazlet A gente vai ter Bastante referência Às artes As artes clássicas Principalmente A pintura Hazlet estudou Muito a pintura Pintou bastante Foi pintor E ainda O Hazlet Completa Nessa Nessa citação Nesse trecho Que ele procura Procurando pela verdade Ele às vezes Encontra A beleza Então de novo A gente é remetido A esse encontro Da realidade Com a literatura A imaginação Da verdade Com o belo Sendo a imaginação E o belo Características Muito presentes Do que a gente Talvez possa chamar De revolução romântica Nesse período romântico Fato Que nos traz Uma interessante Linha de investigação Que é a escrita Hazletiana Certo Mas assim Vou dar Umas pinceladas Sobre o Hazlet E essa escrita Ensaística Antes da gente Se aventurar Um pouquinho Sobre a escrita Propriamente dele Do Hazletiana Eu vou fazer uma Falar um pouquinho Sobre esse autor Que é um dos nomes Mais importantes Dessa vasta E multifacetada Tradição Do ensaísmo Britânico Que é tão vigorosa Nos inícios Do século XIX Quanto ela foi Na época De Francis Bacon Do David Hume Ele é considerado Um dos grandes nomes Do romantismo Inglês E talvez a gente Pode colocar Dessa forma Eu posso ousar Dizer que ele foi Único A alcançar A fama literária Essencialmente A partir dos ensaios Dele Produzindo seus escritos Numa época Vamos dizer Uma época De grandes representantes Do gênero Como o Charles Lennon O Thomas de Quincy O Lee Hunt O Collard Todos já mencionados Tanto pelo Daniel Pelo Paulo E analisando A obra do Hazard Que vai preencher Nossa, acho que são 21 volumes Daquela Da edição centenária Do Percival Percival Howie Em 1930 A gente vê que O Hazard Nem sempre Produziu Ensaios No sentido Mais tradicional Do gênero Tanto o Daniel Quanto o Paulo Já falaram Um pouquinho Sobre isso Mas a gente tem Aqui o caso Dos textos Como análise Psicológica Dos personagens Em characters Ao Shakespeare plays A gente tem Descrições de paisagem A gente tem Descrições Descrições de personagens Nacionais A gente tem Relato de viagens Numa obra dele Que chama Notes of Journey Through France In Italy E a gente tem Escritos de análise Política Tem a narrativa Autobiográfica dele Do Liber Amores E é interessante A gente notar Que nos escritos Políticos dele Sobre política Ele é muito Ele se mostra Muito É um admirador Do Napoleão Tanto que ele tem Uma obra Que chama The Life Sobre Napoleon Bonaparte Mas assim Gente Contudo Sobretudo Como ensaísta De periódico E como autor De séries De ensaios Que são publicados Como The Round Table Table Talk The Spirit of the Age The Planned Speaker Que o Hazard Ele é reconhecido Como esse grande Ensaísta Não só Do período romântico E aquilo Ele sai Do período romântico Ele ultrapassa Isso A escrita dele É caracterizada Como pessoal De miscelânea Marcada por uma prosa De fluxo livre Celebrada Pela riqueza De conteúdo De estilo Política Arte Cultura O eu Aspectos Da vida cotidiana São alguns temas Que ele aborda Contudo Nessa ampla Validade temática Que caracteriza Sua obra A literatura Tem um lugar Em destaque Então Ele vai falar muito Sobre questões Da escrita Sobre questões Da literatura Sobre os autores Certo Então Além de ensaios Sobre escritores Contemporâneos Ou não Ele produz textos Como On the Periodical Essayist The English Novelist On poultry In general On reading old books E entre outros Isso é Sobre a própria Arte da escrita Então a inserção De Haslet Na cultura Do ensaísmo In inglês Também pode ser avaliada Pelo interesse Em Montaigne Do qual Ele foi tradutor O Emerson No ensaio dele Chamado Manners Ele chama atenção Para a tradução De Haslet De Montaigne Certo Então o conteúdo Dos textos De Haslet Ele se adapta A forma Em que eles eram Produzidos E o veículo Em que eram Publicados Jornais Cartas Prefácios Configurando Uma espécie De conversa Com o público Com o seu público Com o seu leitor Então sobressai aqui Em contraste Com o modelo Posterior O caráter mais livre E não acadêmico Dessa produção Crítica Então são discussões Desenvolvidas Em geral A margem Da universidade Muitas vezes Nos periódicos Como The Times The Morning Chronicle Ou The Enberg Review Já mencionado Pelo Daniel Anteriormente E ao mesmo tempo Em contraste Com a tradição inglesa Anterior No que diz respeito A crítica shakesperiana E a despeito De algumas Continuidades Observamos Importantes mudanças De paradigma Ao lado De um abandono De uma preocupação Normativa Então partindo Para pontuar Alguns aspectos Interessantes Na escrita Ensaística Do Haslet Eu gostaria De usar Uma Uma citação Do Stevenson Do Robert Louis Stevenson Que uma vez Disse em seus ensaios Ele fala assim Que embora Sejamos os melhores Hoje em dia Não podemos escrever Como Haslet Então a declaração É um exemplo Da consideração Tida pelos ensaístas Ingleses Por Haslet O autor Ele é constantemente Colocado Como um dos grandes Ensaístas Do seu tempo Juntamente com Lamb De Quincy E conquistou Admiradores Ao longo Das épocas Posteriores Também O elogios A sua forma de escrita Não vem exclusivamente De autores Posteriores Mas também De contemporâneos O Land Mencionado Tanto aí Pelo Paulo Ele louva O estilo Do Haslet Ele diz assim Ele é E não hesitamos Em dizer Um dos mais hábeis Escritores De prosa Da época Então Haslet Ele também É reconhecido Pela crítica Produzida Sobre literatura No início Do século XIX Deixando Contribuições Originais A apreciação Da arte Do teatro Da literatura E da filosofia O Haslet Ele demonstra Um apreço Pelo gosto Inclusive Ele tem um ensaio Que chama Ongusto Certo Um gosto Pelo raciocínio Pela riqueza verbal Ele combina Na arte Na sua escrita Uma leveza Uma capacidade Elástica A gente pode dizer Encontradas No ensaio moderno E ao mesmo tempo Ele traz também Uma estrutura Mais rígida Mas que no sentido Que a gente pode ter Cheia de vibras Pujante Proveniente De uma prosa Mais antiga Inglesa No prefácio De uma edição De Table Talk Ele declara Que ele combina O estilo literário Dele Com o conversacional Com o da conversa A gente tem aqui Que ele fala E além disso A gente pode buscar No ensaio dele Aliás Vou fazer um parênteses Aqui Não é só porque Eu estudo Haslitt Mas recomendo Muito a leitura Dos ensaios De Haslitt São obras Muito prazerosas De serem lidas E de conteúdo Muito rico Então nesse ensaio On the prose style Of poets Ele A gente pode buscar Uma exposição Sobre esse entrelace De estilos Através dos escritos A gente pode aprender Que para Haslitt O ensaio Não é um mero Veículo De ideias Ou um meio Específico Só Para tal Esse tipo de texto Ele levaria A uma certa Imersão Que permite Que as imagens Que se tem ali Sejam geradas E depois Solidificadas Cristalizadas Ele também coloca Essa prosa ensaística Como uma arte Da conversação E acho que o Paulo Também estava mencionando Algo assim Em que são permitidos Os interlocutores O leitor E o escritor É uma característica Que ele herda Da tradição inglesa Do século XVIII Com o Addison Com o Steele Os ensaístas De periódicos The Spectator The Tatler Desses periódicos Da época Ele herda Essa afinidade Do ensaio E a arte Da conversação Dessa forma O Haslitt Diz que Há na prosa Uma conversa Uma conversa Espirituosa Fazendo menção Ao ensaio Que o Paulo Comentou De ele comentando Do evento Na casa Conversando Com os seus Contemporâneos E ali Então que há na prosa Um tipo De uma modulagem De tom Que beira Talvez o poético E na qual A gente pode dizer Que o sublime Ele poderia ser Incorporado Certo? É interessante Fazer uma observação Aqui Que o sublime É uma das referências Um dos critérios Uma das pedras De toque Do romantismo Ele vai falar Sobre uma mistura Do sublime Com a prosa Com o prosaico Ele até Menciona Num dos Ensaios dele Nesse Pro's style Que é uma mistura De ouro Com barro E ele se refere A essa elevação De estilo Das suas palavras E que se elevaria Por meio Dessa aliança Do sublime Com o prosaico Eu não vou me estender Muito mais Nesse tema O Daniel Tem um artigo Muito interessante Sobre esse tema Chama Se eu não me engano O chão sublime Da prosa Recomendo O pessoal Que está assistindo Vale muito a pena Ler esse artigo Do Daniel Contudo Eu não posso deixar De ressaltar Que o do sublime Do longino Esse texto clássico Ele vai encontrar Ecos no romantismo Nessa sensibilidade moderna Num empirismo psicológico O que gera Novos sentidos Atribuídos A imaginação Em relação ao processo De criação literária Nesse período A imaginação Termo muito usado No romantismo Então a imaginação romântica Ela conversa Com a capacidade Da mente De organizar Os dados Dos sentidos E assim fazer A produção O Haslund Assim como muitos De seus críticos Contemporâneos Ele foi dado A discutir Sobre Imaginação Mas ele tratava A imaginação Não como uma Mera habilidade De criação De imagens Ou um Compartimento Da mente Mas como uma Capacidade ampliada E mais abrangente Afim ali De sintetizar Mesmo De unificar Os muitos Recursos Da mente Humana Segundo Haslund Esse ato De trabalhar Da forma Ao sentimento Interno De um autor Não é possível De acontecer Sem um esforço Da imaginação Sem um esforço Imaginativo Contudo Gente Por outro lado A obra De um ensaísta De prosa Contraria um pouco Essa forma O ensaio prosaico Ele recusa Esses pressupostos De uma arte Que seja separada Da vida real Da vida prática Então para Haslund Essa arte De escrever ensaios Ela é muito Pautada Na imaginação Do crítico Do escritor Que se mantém Ali Muito próximo As coisas Ao palpável Muito rente A essas coisas É delas Que se extraia A força Da sua escrita O seu movimento É o trabalho Da escrita De um ensaio Em prosa E sua relação Com a imaginação Para Haslund É como se fosse O trabalho De um escultor Esculpindo uma obra Como eu já falei Eu já mencionei Eu gosto muito Dessa ideia Então dessa forma A gente tem Uma prosa ensaística E uma crítica Haslundiana Única Devido a esse Exaustivo trabalho De imagens Da imaginação E da força Com que os pensamentos As sensações Sentimentos São incorporados Nos escritos Pelo ensaista inglês Ou seja A criação De ensaios Ela é árdua Porém também Ela pode ser sublime Ela pode ser elevada Eu também não posso Deixar de chamar A atenção Que Essa era Essa época Se discutiu muito Sobre o gênio original E Haslund Haslundiana Mesmo Eles têm ensaios Sobre Esse tema Como Ongenious In common sense E Ongenious In originality Né E As ideias de Haslundiana Elas eram originais Em quase todos os temas Que ele abordava E se sentia Cativado Né Considerando Como ele poderia Correr Como se ele pudesse Correr assim A frente Para antecipar O pensamento Né Além disso No ensaio No ensaio dele Ongenious In originality O Haslundiana Ele discute Que qualquer noção Né De conectar o gênio Ao acúmulo De conhecimento É seriamente Defeituosa Essa noção Né Para ele É É um poder De observação E invenção Originais Né O gênio É um trabalho Ardo É Isso E tudo isso Demonstra Isso que demonstra Na verdade O gênio É exatamente Como algo Que não pode Ser encontrado Em nenhum outro lugar Então A essência Do gênio É a originalidade No sentido De uma criação Totalmente nova Ou de uma nova Reformulação E recarga Da experiência Dos outros Né Isso para Haslundiana Em extensão A gente Pode se dizer Que o homem De gênio Age inconscientemente Né Ele não é meramente Alguém Com grande capacidade Intelectual Beleza Obrigada Deixa eu voltar Aqui Eu estava concluindo Né Falando que É com esses valores Né Que 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 esses valores Que cada vez mais Né Que a gente Se tornaram Né Que esses valores Que o Haslund Traz Né Eles se tornaram Cada vez mais Um foco Né Da crítica Literária Né Principalmente da época Mas de outros tempos Também Agora Eu vou entrar Na questão De Haslund Com Shakespeare Por isso que eu falei Um pouco Do gênio Né Ele aponta O Shakespeare Como Né Assim como os alemães Também Né Como o gênio Original Por isso que ele vê Muito o romantismo Em Shakespeare Não sei se vai dar tempo De falar tudo o que eu planejei Porque Eu me empolgo bastante Falando dessa relação Entre os dois Entre Haslund e Shakespeare Então por favor Me avisem aí Se tiver Acabando o tempo Se tiver perto Tá Mas Então Por isso né Eu não posso deixar De falar Dessa relação De Haslund Com Shakespeare Que permeia A obra do autor Né Entre os seus escritos Sobre a literatura Sobre Shakespeare Vão ter um lugar especial Né Eles foram decisivos Aí Para a constituição De uma fortuna crítica Do teatrólogo Né De Shakespeare Sua colaboração Mais emblemática Talvez Nesse campo Nesse campo Aí Shakespeareano É o estudo intitulado Characters Of Shakespeare Play Né E até então Ninguém havia Lidado Com a obra Shakespeareana De forma tão aprofundada Talvez Talvez os alemães Os Schlegel Tenham chegado perto Né Dessa forma Ele passa peça Por peça Os personagens São O foco principal Né Mas ele também Comenta a estrutura Dramática Das peças Ele dedica Um ensaio A cada uma delas Né Ou Ao personagem Que domina Né É como se fosse A tal pau Né Um pintor De retratos Na verdade Esse livro Né Lembro que foi o Daniel Que me trouxe Essa ideia Né Já que o Hazard Mesmo pintava Né No mesmo volume Né Ele aborda ainda Outros aspectos Da obra Do autor Né Ele chama Doubtful Plays Of Shakespeare Se afasta Um pouquinho Da discussão Psicológica Dos personagens Aí E ele se dedica Finalmente A poesia De Shakespeare Né Na parte De poems And sonnets Né Estudando Os personagens Shakespeareanos O Hazard Ele discute Diretamente Com o Pope Né Sobretudo Com o Johnson Também Então Confrontando-se Com o Johnson Ele acentua A superioridade Das tragédias Sobre as comédias Hazard Ele trazia Uma nova visão Também Né Para esse Estudo Shakespeareano No prefácio Tem uma citação De Pope Na verdade Que nos ajuda A entender No entanto Né Essa A sua atenção A tradição A crítica inglesa Ela diz assim Every single character In Shakespeare Is as much As an individual As those In life Itself Né Então Para ele As tragédias Teriam Maior importância Por envolverem Mais profundamente As nossas emoções As mais representativas Que o Que o Hazard Declara Elas seriam Macbeth Hamlet O rei Lear E Othello São peças Em que os personagens Se impõem Por sua grandeza Mesmo quando vilões Né E os a gente Conhece aí Os vilões Shakespeareanos São Muito ricos Né Então Segundo o Hazard Por exemplo O rei Lear Ele representa Uma profunda Intensidade Da paixão Macbeth A selvageria Da imaginação A rapidez Da ação Em Othello O progressivo interesse E poderosas Alternâncias De emoção Hamlet O refinado Desenvolvimento De pensamento E do sentimento Em Othello Por exemplo O Hazard Se concentra Em Iago Um personagem Antagônico Da trama E o Hazard Considera a encenação Como chave Das ações Do vilão Ao longo Do que acontece Então O Iago Se esforça Muito Como um verdadeiro Artista Para desempenhar Um papel Afim de conseguir O que quer Eu trouxe Essa citação Do Characters Of Shakespeare's Play Eu traduzi Para vocês É a parte Que ele fala De Iago Então ele diz assim Iago de fato Pertence a uma Categoria de personagens Comuns em Shakespeare E ao mesmo tempo Peculiares a ele Cujas mentes São tão afiadas E ativas Quanto seus corações Duros e insensíveis Ele Trama A ruína De seus amigos Como um exercício Para sua engenhosidade E esfaqueia homens No escuro Para prevenir o tédio Ele é um amante Da tragédia Na vida real E em vez De empregar Sua invenção Em personagens imaginários Toma o caminho Mais ousado E desesperado De realizar Sua trama em casa Distribui Os principais papéis Entre seus amigos Mais próximos Ou de seu círculo E a ensaia Em perfeita determinação Com nervos de aço Inabalável resolução Intuições desse tipo Gente Serão compartilhadas Com seus contemporâneos Igualmente submetidos Aos encantos de Shakespeare De modo geral No conjunto Da produção de Haas Inferimos A gente pode inferir Algo do ambiente De discussão intelectual De que ele participa Seu círculo Se destacam Esses autores Que a gente já mencionou Tanto Mas Esses nomes Que se tornarão Canônicos Na literatura inglesa Como ensaístas Poetas Os dramaturgos Então os que já foram Falados essa noite O Collard O Wordsworth O Lamb O Lee Hunt O Shelley E Kits E os autores De que se encontra próximo Colored O Lee Hunt Além de críticos E ensaístas Foram poetas Romancistas Ou dramaturgos E tiveram Uma produção literária Considerável Ele em um The Conversation Na Valtors O Haslund O Haslund Ele alude As discussões Mantidas Com esses três Escritores E frequentemente Ele remete A Lendo E a Collard Em outros ensaios Como já foi Indicado Um dos tópicos Preferenciais Dessa conversação Pública Travada por ele E por seus amigos Será a literatura Em particular Também a obra De Shakespeare E é interessante Notar Que a arte Da conversação Do ensaio De Haslund Ela se expande Para o seu Círculo intelectual Há essa roda De conversa Entre os escritores O vínculo estreito Entre a crítica E a produção criativa Não é exclusiva Desse período Mas recebe Um reforço Importante De escritores Da geração Que antecedeu Então No entanto Não é na Inglaterra E sim na Alemanha Que a gente procura Essas fontes Principais Dessa inspiração Dessa convergência Entre a poesia E a reflexão Sobre ela Mais do que isso Foi na Alemanha Que os escritores Ingleses Da época de Haslund Encontraram Seu principal Estímulo teórico No que diz respeito A consagração De Shakespeare Como centro De um cânone Não apenas inglês Mas um cânone Universal Pensando aí No Bloom Também Considerado Como gênio A obra De Shakespeare Se constitui Então como um paradigma Concreto Dessa categoria Essencial Para o entendimento Do romantismo europeu Então sob a influência Do pré-romantismo Do romantismo alemão A obra shakespeariana Ela vai suscitar Importantes discussões Na Inglaterra A partir do início Do século XIX Os ensaístas Da geração De Haslund São leitores De Herder Goethe Schiller Lessing Os irmãos Schlegel August Friedrich O Collard Ele não aborda Este universo Intelectual Apenas na leitura Ele faz uma viagem Para a Alemanha Acho que em companhia Do Wordsworth E isso contribui Para o seu contato Com literatura Com cultura E consequentemente Todo esse ambiente Do romantismo alemão O Haslund Ele também Se inclina um pouco Para a cultura literária Germânica no período Com a leitura Dos irmãos Schlegel Em 1816 Ele publicou Na Inburg Review Uma resenha Do Lectures On Dramatic Literature Do August Schlegel E esse era Até então O mais completo estudo Das peças de Shakespeare Já feito Um ano mais tarde O Haslund Se apoiaria nele Para elaborar O seu Characters Of Shakespeare Plays Então é sabido Que o grande debate De que Haslund Participa Retoma Essas questões Formuladas Por alguns Importantes Autores ingleses Anteriores Mesmo ali Na sua pátria Na Inglaterra O Shakespeare Ele gozou De uma reputação Escilante No final Da primeira Metade Do século XVII A sua obra Enfrentou Um período De eclipse Em 1642 Com a Revolução Puritana As casas De espetáculos Foram fechadas O primeiro Ministro Cromwell Manteve A rigidez Imposta Pelos puritanos E até Sua morte Em 1658 As encenações De atrás Elas não foram Mais vistas Na Inglaterra Só com a restauração Da monarquia Em 1661 A gente vai ter A reabertura Desses teatros Após quase 20 anos Então com os palcos Aí povoados Novamente A atenção voltou-se Mais uma vez Para Shakespeare São conhecidos Alguns testemunhos Mais ou menos Informais Sobre o Bardo Nesse período Como a gente tem O Samuel Tapps O John Driden E a gente tem Em 1725 Alexander Pope Em um prefácio A edição Das obras completas De Shakespeare Que enfatiza Sua originalidade E variedade De inspiração Certo? Como a crítica clássica Do século XVIII Julga inadequada Essa inobservância Por parte de Shakespeare Das unidades de tempo Lugar e ação Censura também Essa mistura De elementos trágicos E cômicos Em uma mesma peça Mas ele registra Que as normas Aristotélicas Talvez não pudessem Ser aplicadas A Shakespeare Os altos e baixos Da sua obra Seriam inerentes A um teatro popular Conferindo aos textos A abertura Para ignorar Essas regras acadêmicas Apesar Dessas discussões Já em curso Na Inglaterra É com o Samuel Johnson Não posso deixar Se eu estou fazendo Se eu estou relembrando Os que vieram antes De Hasbro Não posso deixar De falar do Johnson Que a gente encontra Essa pedra Basilar Da crítica shakesperiana O Johnson Ele contestava Vários aspectos De Pope E os partidários Do classicismo Então no prefácio A Shakespeare Que ele escreve Ele põe em questão O dogma Das unidades clássicas E argumenta Que o drama Deve ser fiel A vida A mescla De elementos trágicos E cômicos Ela derivaria Do desejo De se aproximar O mais possível Da imagem da vida Instigando A reação Do público Ele vai falar De imperfeições No Shakespeare Mas ele também Vai falar Que independente Disso A gente vai encontrar Um poeta Da natureza Um espelho fiel Aos costumes Da vida Certo Não sei Quanto mais tempo Eu tenho aí Mas Deixou bastante Discussão Se dá para terminar logo É Então eu vou Eu vou Ir para o Haslet Então a gente Vai falar de Colors A gente tem também Wordsworth Tem o Eu vou direto Então Para a gente Conseguir Deixar o tempo De discussão Vou voltar Para o Haslet Mesmo tendo Colors Falando de Shakespeare A gente tem também Outros escritos Da época O Hunt Também Mas da época Mas eu vou voltar O Haslet Para a gente Encerrar Eu teria Também Algum Algumas citações Dele Falando sobre Shakespeare Mas para conseguir Encerrar Eu vou falar assim Ele é um notável Integrante Desse círculo Intelectual Que eles Discutiam E com o Characters Of Shakespeare Plays A gente tem O Haslet Ele impulsiona Esse debate Que se tem Através dessa Obra de Shakespeare E como isso Traz O que isso Traz para o movimento Romântico Certo Então É Deixa eu ver aqui Se eu posso Ele vai falar muito De um gênio Da humanidade Do gênero original Que é Trazia para os românticos E para a Haslet A arte De Shakespeare Ela seria Tão potente Que o mundo Por ele criado Se confundiria Com o mundo real De homens De mulheres Nele haveria A mesma verdade De seus personagens E seus personagens Poderiam realmente Existir Viver Sentir Certo Ele fala muito Dessa força Da paixão E que A gente pode fazer Um paralelo De tudo Que ele falou Sobre A escrita Dele Então Encerrando Aqui Deixa eu até Fazer que nem o Paulo Vou olhar Para vocês Aqui Que é difícil A gente falar Olhando Para a apresentação Só Mas Que vislumbra-se Assim Um lado novo Com Haslet E com os outros Críticos É verossímil De um Shakespeare Romântico Que é original Que é absorvente É poderoso Um Shakespeare Que é irredutível Ao egotismo Da poesia romântica Por exemplo Também Não fica só nisso O Haslet Ele se apoia Em comparações Nas imagens Sugestivas Para objetivar Essas perspectivas Ao mesmo tempo Críticas E entusiasmadas A gente pode dizer Que até tem Uma Bardolatria Nascente Nele ali Que é tão luminosa Quanto calorosa Uma luz clara Se projeta Na obra de Shakespeare Distindo ali Forças Que até hoje A gente Que nos atingem Até hoje Por fim Eu penso Na referência A Haslet Como um escritor De prosa de Shakespeare Tem uma frase Que é um Um jovem poeta Lá Junto com o Kitz Eles andavam junto Eles viram uma conferência De Haslet E falaram assim É o William Bewick Então após assistir Essa conferência Ele diz Assim Que Ele descreve O Haslet O autor Como The Shakespeare prose writer Of our glorious country Com isso Ele queria dizer Que o Haslet Ele superou Muita coisa Nas palavras do pintor Que ele superou A todos No estilo Ele fala assim Que é um Truth Style And originality Que o Haslet Tinha nos escritos E ainda Segundo Jonathan Bate Esse Shakespeare prose writer Ele tem um sentido Mais específico A prosa do Haslet Está impregnada Da linguagem De Shakespeare Ao longo dos ensaios Do Haslet Tem mais de 2.400 citações Das peças Ou dos sonetos De Shakespeare Segundo lá O complete works Do Howe Dessa forma Dessa forma O Haslet Enquanto um escritor De prosa De Shakespeare Transita como Um profundo conhecedor E admirador Da obra do Bargo Mas também Ele desenvolve Uma escrita Ensaística E crítica Que perdura Firmemente Em ascensão E elevação Até o dia de hoje Não só Tal como um pintor Que pincela Poesias em suas obras Mas também Como um escultor Que através Do ar Do trabalho Ele esculpe E chega Ao seu produto final Assim é Haslet Em sua prosa Ele faz Esse minucioso E intenso Trabalho de escrita Esculpe Talvez o elo Do sublime Com a prosa Que como disse Bloom Que afirma Que a vida E a literatura São a única Realidade Interpenetrada Então não é Um romantismo Que fica no período Ele transcende Tudo Transcende um período Histórico Um período literário Bom Acho que é isso Obrigada Por ouvirem aí E Seguimos Ok Obrigado Temos 20 minutos Para perguntas E discussão A primeira coisa Que eu Quero dizer que Poucos anos Atrás Eu acho que Ia ser Quase Impossível Fazer uma discussão Sobre Romanticismo Em inglês Com três pessoas Falando do ensaio E especificamente Hazlitt Eu penso no livro Um dos meus Preferidos livros Romances Cômicos Small World De David Lodge E O contraste Sobre Inglaterra Estados Unidos Tem o professor americano Maurice Zapp Que ganha uma fortuna Presque baseado Stanley Fish E o professor inglês Que trabalha na Universidade de Birmingham Onde David Lodge Também Fica durante a vida acadêmica Minha própria cidade Que é chamada Rummage Como Brumagem Agiria para Birmingham Então tudo na Inglaterra Ultrapassado Velho Sem vida Estados Unidos Tudo glamouroso E claro O professor De Inglês Da Universidade de Birmingham O que que ele pesquisa? Hazlitt Então aquela coisa Ultrapassada Fora de moda Que ninguém Mais estudava Isso foi 84 Enquanto lá Em Califórnia Na Universidade De Maurice Zapp Todas as últimas Modas Modismos Postmodernismo Estavam Chegando No auge As coisas mudaram Eu queria Perguntar para vocês Daniel Começa Obrigado Pela 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 Pergunta E obrigado Mais uma vez Bianca Paulo Excelentes Apresentações Eu acho que sim Eu acho que a mudança Ela ocorreu Tem uma data Específica Que é 98 Que é quando Dois professores Muito importantes O Tom Pauling De Oxford Também Um grande poeta Da contemporaneidade E o Dan Camus Professor De Georgetown University Se reuniram Para reeditar As obras Do Hazlitt Eu estou até Com um volume Aqui É um dos volumes São nove Pelo Picken E Chato E A partir Dessa nova Reedição E depois Da biografia Que o Dan Camus Escreveu Em 2008 Dez anos depois Na mesma época Ah, exatamente Isso mesmo Na mesma época Você teve O Michael Foote Coincidíssimo Político Inglês Que inclusive Foi lido Do Partido Trabalhista Nos anos 80 Dispotou As eleições Com a Margaret Thatcher Perdeu Ele funda A Hazlitt Society Isso eu não conheço Dos anos 2000 E pouco tempo Depois A Hazlitt Review E a partir De então Diversos autores Sobretudo Dessa linha Que eu abordei Que é o New Historicism Vai resgatar Diversos autores Vão resgatar A obra do Hazlitt Não só Do Lamb Do Hunt Esses autores Tidos como menores Vai Do romantismo E aí você passa A ter Uma gigantesca Produção bibliográfica De 98 Para cá O livro Mais recente É no professor Da Caltech University Na Califórnia Que é o Kevin Gilmartin Um dos grandes Estudiosos de romantismo Inglês De tal modo Claro Mary Butler Fala sobre ele Terry Eagleton Também escrevendo A Hazlitt Review Sobre o Hazlitt David Bromwich Todos os Gregory Dart Enfim Os grandes estudiosos Hoje Das Ivy Leagues Americanas Tem livros Ou textos Sobre o Hazlitt O ponto de virada Foi de fato Essa mudança Dessa discussão Mais teórica Muito embasada Em autores franceses Do culturalismo Pós-culturalismo Para o New Historicism E eu falei Como comentou Na minha fala Terry Eagleton É chave Para isso De tal modo Que eu acho Que a frase Do Philip Do Maurice Zapp Quando ele pega O livro Que o Philip Pessoal A entrega para ele Do Livro que ele escreveu Sobre Hazlitt Ele olha assim E fala Hum, o Hazlitt É um autor Um tanto fora de moda De tal modo Diria que Hoje Em 2020 A frase Do Maurice Zapp Soa fora de moda E E também Claro É um livro satírico Brilhante Esse do Do David Lodge No qual Ele também A gente sabe Que o Maurice Zapp Esse crítico acadêmico Antenado Que é de mais novo E recente Na crítica literária É uma figura satírica Também Satirizada Sempre com um jargão literário Na ponta da língua Que é demais Daniel Você Você tem que escrever Contra David Lodge E o herói O campus novel O grande herói Vai ser pesquisador Vai ser o Philip Swallow Ô Milton Só fazendo Só fazendo Um adendo A resposta Do Daniel Agora sim Eu confesso Que toda vez Que eu encontro Um resletiano Eu fico surpreso Então assim Tá Voltando Mas ainda Não Ainda é pouco Né E tem Eu encontrei Os ensaístas Tipo Por curiosidade De leitor Não foi assim Leanne Feidman Que citava Reslet E aí fui atrás E tal Doendo E pesquisei No mestrado Nos ensaístas ingleses E fiquei vários anos Fora da academia Nesse mês Nesse meio tempo Que saiu A serrota Que saiu Alguma coisa E tal E no dia Que eu conheci Daniel Foi uma história Interessante Essa Eu fui pegar Um autógrafo De low paid Que ele foi Em São Paulo Dar umas palestras E tal Eu fui pegar Um autógrafo De show In to tell E aí Comentei Ah traduzi Reslet No mestrado Aí lá Como é que ele falou Ele falou assim Aqui está seu amigo Resletiano aqui Você conhece o Daniel Aí eu Como assim Tem um resletiano Existe mais outro E aí Ano passado Bianca vai se lembrar Disse Foi a mesma surpresa Daniel Também Existe outra pessoa Existe três Então assim Se a gente Pesquisar mais Deve ter mais algum Por aí O que está faltando É juntar Juntar Os resletianos Que estão cada um E o seu canto Mas Foi a surpresa Eu saber Que tem mais gente Pesquisando Pesquisando reslet No Brasil Atualmente E a revisão Do romantismo Em inglês Pode ser visto Shelley Por exemplo Eu cresci Pensando que Shelley Fosse Tem muita coisa Em comum Com kids Eu conheci Ou só conhecia E dava aula Em poemas Como Ode to the west wind The skylog Aí Nunca Pensei Que Shelley Tinha Que o lado Mais forte De Shelley Era o elemento Revolucionário Crítico-socialista Mascovânico Por exemplo E você falou De Michael Foot O sobrinho De Michael Foot Paul Foot Jornalista Que faleceu Poucos anos Atrás Que tinha Muita proximidade Com seu tio Michael Foot Escreveu um livro Muito importante Red Shelley Então A revisão De Shelley Para tirá-lo Desse mundo Eterio Romântico Aquele Do poeta Aquele Do poeta A pintura Muito famosa Do poeta Acima das nuvens Vendo O poeta Individual O poeta Cuja imaginação Ou levanta Acima Do resto Da humanidade Como Wordsworth Escreve Bom Já que A gente tem essa facilidade De estar em casa E poder pegar os livros Eu vou mostrar aqui Esse livro Do James Chandler Que é um professor De Chicago Esse livro é de 98 Livrão E chama England in 1819 Que você sabe John É o título De um Soneto Do Shelley Não é um livro Só sobre o Shelley É um livro Enfim Ele aborda Quase todos Os autores Do período Dentro da perspectiva Do que ele chama Do historicismo romântico Então Então por exemplo Esse poema Específico England In 1819 É um poema Já pelo título Aliás Quem deu o título Do soneto Aprendi isso Com o Chandler Foi a Mary Shelley Ele na época Não estava Na Inglaterra Mas quando ele ouviu O relato Do massacre De Peterloo Em 1819 Ele escreve Então esse soneto Não publica Não dá um título Mas aí a Mary Shelley Logo após a morte Atribui o título England in 1819 Que é um soneto Sobre Em grande parte O massacre De Peterloo Podemos passar Para as perguntas Que o pessoal Está começando a mandar Temos só 12 minutos Igor Rocha O romantismo É um movimento Tão amplo E de difícil conceituação Pelo menos para mim Um mero estudante De letras Por isso Eu gostaria de saber Como vocês conceituam O romantismo em inglês Acho que Em uma frase Em duas frases Respostas curtas Paulo Acho que A resposta curta É difícil Se conceituar Isso aí Eu tenho 30 segundos 30 segundos Acho que A própria fala De Daniel Meio que foi Daniel Daniel vai De contraponto A três Três conceituações Do romantismo Se quiser repetir Para a galera Tá Deixa eu ver Se eu achar Nas minhas coisas Mas assim Então basicamente Eu vou me contrapor Ao que eu chamo De alguns lugares comuns Atribuído A atitude romântica A ideia do conceito De criação artística Como um processo Puramente subjetivo E isso em contraste Com a noção De a fusão Entre sujeito e objeto Nesse poder Da imaginação Toda essa discussão Conceitual No Collor No Haslett No Words O individualismo Acerbado Com a dissolução Da identidade pessoal Que é uma coisa Que eu mostrei Na citação Do Excursion Do Words Ele está muito Preciso Isso No Negative Capability Do Keats O poeta Para produzir Ele tem que esquecer De si mesmo Então eu avesso A ideia Do individualismo Acerbado E o senso De isolamento Do artista Com a produção Coletiva e colaborativa A gente viu Que você tem Os coetas do lago Você tem Tinha escolas E eles E não só Como eu poderia falar também Eram escolas Em oposição Mas havia Muita interação Entre eles E um ponto De chave É o próprio Lemos Porque todos Se reuniam Na casa do Lemos Semanalmente As quartas-feiras Sim Eu bebei E falar No ensaio De Resolute Que é sobre Um desses eventos Que ele fica Aquele ensaio É um ensaio longo Acho que tem umas 20 páginas Ele falando Sobre a conversa Sobre o debate E tal E ele tá rindo assim Depois cada um Voltou pra casa Ninguém nunca mais Falou disso No outro dia A gente reuniu E começamos a falar De uma coisa Outra coisa Completamente diferente Tipo assim Então é Eu acho que é Até por isso Que o Lemos Meio que Você pode colocar Em qualquer lugar Ali Tem só uma Uma coisa Que é muito engraçada E divertida Que é Depois que o Woodsworth Publica o The Excursion O Rastro Uma crítica Muito terrenha O The Excursion E aí O Woodsworth Vira e fala assim Pro Lemos Se você convidar O Haslet Eu não vou O Haslet Brigava com todo mundo Ele teve um brinco feio Acho que Com o Woodsworth E ele brigou com o Lemos Brigou com todo mundo Não tem um livro Que acho que tem vários ensaios Que a capa É ele brigando Sim Ele era famoso Por brigar com todo mundo Ok Mais perguntas aqui Temos que fechar Em nove minutos E vou lembrar E vou lembrar todo mundo Para o certificado Está no chat Manda mail Pedindo certificado Só dá o nome dhlawrencewebinarusp Arroba gmail.com O dhlawrence Que está Fornecendo Os certificados Também de além túmulo Ok E temos Pedro Augusto Pinto Gostaria Que comentassem As relações Entre o romantismo Inglês E outros Correlatos Para além Do alemão Francês Por exemplo Paulo Acho que tem Elementos sobre isso Não? Assim Não sei se vai Se bem que não vai entrar No romantismo Mas Esses românticos Inglês Eles foram De uma influência Enorme Talvez Não necessariamente direta Para toda a literatura Francesa Que veio depois Toda não Flaubert Mas assim Aquilo que eu comentei antes Acho que tem Às vezes Estilisticamente Pelo menos Mais afinidade Entre os ensaístas E alguns escritores Franceses Do que Entre os próprios Ingleses Mas o ensaísto E poeta Então você pega Você pega Acho que Eu vou abandonar Essa ideia De movimento romântico Francês Mas assim Você pega Baudelaire Ele parafraseia Todo Todo um livro De quince Um livro de O suspiro De profundos De quince Ele entra Como paráfras E no paráfras Artificiais Baudelaire E de Baudelaire Vai para tudo Quanto é canto A técnica A gente comenta De Benjamin Que ele Quando ele vai falar Do flanó Ele fala De Baudelaire Mas vários ingleses Fizeram isso antes De uma maneira Que até ilustraria melhor O que Benjamin Fala Do que Baudelaire Então assim Tem essa influência Eu falo mais Da visão Dos ensaístas Acho que a gente Está muito Falando Desse ponto de vista Tem uma influência Que às vezes Ela não é Explícita E ela não é Literal O cara não está citando O nome Mas eu vejo Essa influência Deles Por exemplo Em Ruskin Que vai Desemborcar Em Proust Então Eu vejo A influência De quince De Baudelaire Que vai dar Rambor Não sei Então assim Mesmo quando é indireta Mas está lá Se você for comparar direito Você vai achar Vai achar Muita similaridade Ok Mais algumas perguntas Alexandre Soares Caneiro Quer saber Se a tradução De Homem-Família Style Está publicada Ainda não Mas em breve Estará Ok Nayara Melo Pegando O gancho Da pergunta Do Igor Rocha Eu gostaria De saber No que O romantismo Vai interferir Nos gêneros Literários Contemporâneos Pergunta Difícil Quer dizer Assim É a pergunta Que Vamos pensar Aqui E temos De Bom A gente já falou Da prosa poética Que Não sei se é exatamente Um gênero Contemporâneo Mas também Desenvolvido Na contemporaneidade Você tem diversos elementos Disso Em passagens Que o Paulo Citou E estuda Ou mesmo Passagens Do rastro Do The Quincy Mas Bom Me ajuda Me ajuda Me ajuda Paulo Bianca Você pesquisa isso Se eu pensar direito Essa relação sua Essa relação sua Não Essa relação Do seu estudo Entre Lambe e Machado Por exemplo Não é contemporâneo Eu entendi Que seria Isso é uma coisa Na escritura Produzida hoje Mas eu acho Que a ficção Na ficção Hoje Já tem ensaísmo Já entra junto O ensaísmo Já entra dentro Você pega um romance Hoje Tem uns momentos Ensaiísticos Tem esse momento De você Brincar Com o Banal Que já está Que eles já estão Fazendo isso Às vezes até De você pegar Uma cena Banal E falar dela Numa Como é que diz De uma maneira Arcaica De uma maneira Pomposa Digamos assim Com um efeito Cômico Isso também Acho que fica Mais notório Em Joyce Mas aí Até hoje Se faz isso Olha Na modernidade A Virginia Woolf Certamente É uma grande Leitora Desses autores E por exemplo Naquele A Room of One's Own Em Teto Todo Seu Quando ela vai Para Oxford A primeira coisa Que vem à mente dela É no primeiro capítulo É o ensaio Do Leme Oxford in the Vacation E ela Começa uma longa Divagação Sobre esse ensaio E ela Tem uma passagem Que eu acho belíssima Ela fala A minha maior vontade Era perguntar Para o Leme Então Como você escreveu Esses ensaios Mas eu penso aqui Também assim Tem um escritor Catalão Que é Henrique Vila Matas Que é contemporâneo E aí ele tem um livro Bartol Bim e Companhia Que é sobre Escritores Para escrever E é um deles Alguém lá comenta Que estava lendo Reslet E aí perdeu o trem Porque entrou No ensaio de Reslet Esqueceu do mundo E aí teve um Acidente de trem Morreu muita gente Que ele fala Reslete salvou a minha vida E você vê Que é um livro Que tem uma coisa Em ensaio E você vê Acho que indiretamente Essas marcas estão lá Se você vai Por atrás Às vezes Um autor não anuncia Alguns desses românticos Como influência Mas ele influenciou Alguém que influenciou O contemporâneo E acho que o exemplo Morreu é Joyce Joyce influenciou todo mundo E ele pega muito Desses caras Ele parodia De Queens Então Ou então se você quiser Pegar do Baudelaire Bata Proust Então assim Talvez seja indireta A influência Desses Saís Vamos fazer a última pergunta De Tiago Que pergunta Sobre os românticos Tores Scott Burns Sadi Clare Sobre os conservadores Bom Eu apontei um pouco Eu falei um pouco Da Blackwoods Magazine Que era uma revista Tori Por oposição A Edinburgh Review Que era uma revista Weak Embora essas edições Elas sejam Tão Sempre tão rígidas Porque o De Quince Que era um que Fletava algumas ideias Mais radicais Também escreveu Na Blackwoods Magazine Eu não conheço Não saberia discutir Sobre o Scott Claro que a importância dele É fundamental E sobretudo No Brasil mesmo Teve uma repercussão imensa A literatura dele No Brasil E sim Mais especificamente Sobre a literatura conservadora É interessante pensar Que esses poetas Pertes do Lago Fizeram a transição De poetas Que eram engajados Com a Revolução E depois Ao longo das guerras Napoleônicas Como diz o próprio Haslitz Viraram a casaca Turncoats E Mas Obviamente tem Se você falar Literatura Tori Dessa época Após 1815 Certamente Incluiria também O próprio World's War Through College Enfim Não sei se eu respondi Mas depois eu posso Conversar Melhor com o Tiago Vamos para a última Pergunta agora Diogo Cardoso Alguns dos românticos Ingleses De linhagem Revolucionária Foram importantíssimos Para o surrealismo No sentido De sua visão De mundo Não sei se Não sei se é uma pergunta Ou uma constatação Alguém quer falar Alguma coisa O próprio De Quince Nesses relatos Olíricos Que ele faz Do consumo de ópio Holler Essa narrativa De sonho Que De Quince Faz também Ele faz muito Essa descrição Dos sonhos Da febre Do ópio Surrealismo Pegam muito Disse também Breve narrativa De sonho Os últimos capítulos Como sonhos De comedora de ópio São relatos De sonhos Exatamente Então assim É uma coisa A minha surreal Se a gente fosse Classificar Só explicitamente Sem um contexto Histórico É nem surreal É sonho Literalmente surreal Ok Vamos fechar Já está chegando A nove horas Temos que fechar E eu vou lembrar Vou agradecer A presença De Bianca De Paulo De Daniel E a questão Do mês que vem Quinta-feira Vinte e nove De outubro No rural Sete horas É o seguinte Sobre vias naipô E a cultura Do cancelamento A pergunta vai ser Há uma cultura Do cancelamento Vias naipô E a cultura Do cancelamento Com Lin Mário De Souza Da USP Roberto Bezerra Da Federal do Rio Mariana Bofarini De Mato Grosso E Tiago Kast Vai mediar Todo mundo vai receber Informações E se alguém Eu mando Informações Para grupos De tradução Se alguém quiser Receber As mensagens Que eu mando Em geral Sobre eventos Ligados à tradução Só manda A mail Para mim Jmilton Arroba USP BR Para entrar Nesse Lista Ok Obrigado a todo mundo Boa noite E até O mês que vem Obrigado Obrigado Boa noite Obrigado